E aí pessoal, beleza? Bom, estou aqui hoje para dar mais uma super dica outra aí, como sempre. Hoje aqui muita gente pediu para mim, então eu vou ensinar dessa vez. Como fazer para ligar celular na televisão, certo? Bom, pode ser qualquer celular, qualquer marca. E as TVs tem que ser TVs modernas, de preferência. A televisão moderna, dessas aqui. Não vou falar a marca dela aqui, que não vem ao caso. Mas essas TVs modernas, né? TV LCD, LED, LED. Então, celular pode ser qualquer um. No meu caso é esse aqui, meio antiguinho, mas super útil ainda para mim. E você vai precisar também de cabo USB, se você quiser, é bom. Você vai conseguir ligar na TV, certo? Então, agora vou... Pequeno acidente aí pessoal, tudo bem. Aqui, olha, pega o dedo ali, olha. Aqui na bola, olha. No rack aqui vai estar tudo bem. Não, não tem problema. Bom, vamos lá, estamos dando sequência aqui então. Ah, celular. Então, vamos ligar então, certo? Vamos usar uma fichinha aqui para prender, porque a cena não vai cair, certo? Não vai ser seguro. Eu recomendo também que vocês coloquem assim para uma fita para ficar bem seguro, certo? Então, está aqui. Mas vamos lá então. Vai depender do seu celular, né? Ou você vai ligar aí. Por enquanto, deixa a TV desligada. Depois pode ligar aí, certo? Vou pôr meu óculos aqui para enxergar direito, hein? Então, vamos ligar. Prontinho. Ligou. Prontinho. Olha que beleza. Prontinho. Depois que está ligado, você pode tirar aqui. Não tem... Está aqui, pessoal. Não tem... Não tem montagem nenhuma, certo? O celular está aqui. Está ligado ali perfeitamente. Certo? Se você quiser ligar a televisão também, pode ligar. Não tem erro não. Beleza? Um abraço para vocês então. Agora eu volto aí com os vídeos aí. Mais coisas úteis, certo? Eu fiz um vídeo legal aí. Se você quiser ver. Uma coisa interessante aí. Você clica aqui, ó. Clica aqui. Vou colocar o link aqui. Clica aí que tem um vídeo legal aí. Você vai aprender... Se você quiser aprender como que faz uma capucheta. Você clica aqui. Clica aqui. Vai aprender a fazer uma capucheta aí para curtir nas férias aí. Beleza? Mais um dos meus vídeos úteis aí. Abração, pessoal. Abração, pessoal. Abração, pessoal.